Oi gente, começando mais um vídeo no canal. São 8 horas, acabei de acordar. Nossa, essa noite foi maravilhosa. O Henry dormiu super bem e eu também, né? E ele tá aqui mamando. O Rubinho foi trabalhar e eu tô aqui com o meu menino no quarto. Hoje tá chovendo muito, é um domingo e tô tão feliz que o canal também tá crescendo. A gente tá com mais de 2 mil inscritos, vocês têm noção? Que maravilha! Eu queria estar gravando mais, postando com mais frequência. Mas quem é mãe sabe de recém-nascido, a rotina é bem complicada. Quando eles descansam, a gente quer descansar também. E o Henry é bem esfomeadozinho, ele quer ficar no peito direto. Às vezes ele não dorme de tarde, fica o dia todo acordado só no peito. Peito e braço. Tira só cochilos no braço e depois quando a gente vai botar no becinho, ele acorda. Então fica bem complicado. Mas hoje eu vou tentar filmar um pouco do nosso dia. Vou dar umas dicasinhas pra vocês do que eu já usei de produto. E eu aprovei e não gostei muito. E é isso. Acompanhe aí o vídeo. Eu espero muito que vocês estejam gostando do conteúdo do canal. Se você tá gostando desse vídeo, já dá logo o like pra não se esquecer. Se não for inscrito por novo por aqui, já se inscreve. E ativa o sininho também, gente. Pra poder estar sempre recebendo as notificações dos vídeos novos. Porque o YouTube, quando você não faz isso, às vezes ele não envia pra você. E você não fica sabendo dos vídeos novos, tá? Ah, e me segue lá no Instagram, que é arroba. Querem Marcial com dois L's. Porque eu sempre tô postando lá. Todos os dias eu faço stories. Pra mostrar um pouco da minha rotina do dia a dia mesmo. Que fica bem mais fácil do que aqui no YouTube, tá? Então me segue lá também. Tô sem acreditar, porque ó. A gente foi dormir. Era naquele horário. E o Henrique dormiu o quê? Ia dar oito horas, não foi? Novo, né, não? Na hora da novela dos noventa, ele já tava no colo do pai, deitado. Dormindo. Aí, o que que acontece? Ele pegou, dormiu naquele horário. Eu tô sem acreditar, porque o menino acordou três horas. Geralmente, ele acordar meia-noite. Eu até falei pro Rubem, eu perdi a memória. Porque eu não tô lembrando de eu ter acordado meia-noite, não. O menino acordou três horas. Três horas, ele acordou daquele horário. Ele acordou três horas. Ele acordou três horas. E depois, voltou a dormir. Quatro. Não era nem quatro e meia. Eram as quatro e meia. Aí, voltou a dormir. Eu botei ele ali no ninhozinho dele. Capotou. Sabe quando ele foi acordar? Cinco e meia. Ele dormiu uma hora sozinho ali, de novo. Aí, eu armei a rede, pensando, né? Porque aí, quando foi dormir uma horinha assim. Aí, acordou. Aí, eu vou armar aqui a rede. Pra eu poder ficar com ele. Aí, budei de mamar pra ele. Ele mamou bem pouquinho tempo. Acho que eu fiquei uns dez minutos, de novo. Dormiu no meu peito. Aí, eu peguei e coloquei ele aqui na cama. O menino dormiu na cama. Ficou dormindo aqui na cama comigo. Acordou agora oito horas. De cinco e meia até oito horas. Na cama comigo. Eu não precisei ir pra rede com ele. Tá atacado. Mãe, eu fiquei impressionada. Ele tá melhor no sono. Pegar o remédiozinho dele. Pra poder dar o remédiozinho dele. Bom dia, meu filhinho. Eita, por isso que ele tá... E essa cara? Você tá fazendo cocôzão? Tocar essa fralda dele. Bom dia. Bom dia. Mãe, não me atrapalha. Que eu estou fazendo minhas necessidades. Menino... Menino... O negócio aí tá bom, viu? É, que eu estou fazendo minhas necessidades. Eita, meu filhinho! O que eu fiz? 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 E pronto Olha como ele é fininho E a textura dele é muito boa E ele é bem molhadinho Estou amando Agora eu vou trocar aqui ele Maxi? Bom dia Maxi Tudo bom? Bom dia Maxi é o irmãozinho Bom dia O seu irmãozinho Bom dia Chegou o vovô A fralda dele está trocada Agora eu vou dar o remédio dele Para a cólica Pronto Pronto, depois do remédio dele Sempre gosto de dar o peito Estão nos dois aqui Estão nos dois aqui Levaram ele para onde mãe? O pai é? É Minha mãe me trouxe o meu Caldinho da caridade E agora está levando ele Neste momento Graças a Deus que eu tenho os meus pais Eu tenho um descansinho Aí o que acontece De manhã assim Depois Ou eu merendo logo E aí depois eu tomo um banho Ou Eu tomo um banho E depois merendo Eu acho que hoje Eu vou tomar banho primeiro Depois vou merendar Já que eu já estou tomando o caldinho Gente, vocês viram como o Henrique Já cresceu Nossa Ele ainda vai fazer dois meses E eu acho esse menino Tão esperto Ele fica com a cabeça Tão durinha Eu fico impressionada E ele segue O olhinho para as coisas Assim, para você É incrível Ai, eu estou com Sono ainda E vocês viram que O que eu contei Minha mãe Sempre, sempre quando acorda Ela vem direto aqui para o quarto Para ver Como é que eu estou com o Henrique E Vocês viram a história que eu contei, né Ele dormiu super bem Graças a Deus Ele está dormindo bem Só que durante o dia Ele não quer dormir E E nesses dois dias Que ele não está dormindo Nada durante o dia Só tirando o cochilo Eu estou achando É bom Porque ele está dormindo Super bem de noite Ele acordava de madrugada Para quem me segue no Instagram Ver Uma vez eu mostrei a nossa rotina Assim, detalhadamente Dos horários E ele Acordou Era o que? Umas três e pouca Da quatro horas Ele não dormiu mais Ele veio voltar a dormir Era o que? Umas dez horas da manhã Eu acho Foi muito, muito cansativo Eu estava exausta Pois é, ele está muito grande As blusinhas dele P que a gente tinha Que ficava vestido nele Ela estava ficando um blusa mesmo Ele estava Ah, e aí Também a gente Próxima semana Ele vai fazer dois meses A gente já vai dar As injeções Graças a Deus No dia a hora Porque, gente Como eu sinto falta de sair De ver a rua O máximo que a gente sair Lá pra minha irmã Quando a gente vai fazer consulta Então não é sempre Porque quando O bebê não está Com as vacinas Ele não está imunizado Então você tem que evitar De estar saindo, né? E aí o que está acontecendo Só em casa, direto O máximo que eu vou É pra casa da minha família Minha avó Que é aqui do lado E não é sempre Ir pra casa da minha irmã Quando tem vacina Porque ela não mora Perto aqui Da minha casa Então Raramente eu estou saindo Só dentro de casa E faz falta E a gente tem que sair Sempre com o bebê Porque quem é amamenta Sabe que o bebê Precisa da gente E o horário que ele quer mamar A gente tem que estar Disponível pra ele Então não tem como Eu sair sem ele, né? E eu não posso sair com ele Ele não estando vacinado Então é bem Complicado Não, 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 não Nem, 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 nem Nem, 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 nem É que Irrecostumada aqui No meu braço Só com a mão Mão só na destra mãe Tá Meu filho está animado, meu filho? Estou Está no bato Do meu bobo Oh meu Deus Já tomei o meu banho E vou dar essa dica aqui De produto pra vocês Gente, eu estou usando Esse sabonete aqui, ó Ele é maravilhoso Pra Pro rosto Eu estou usando no rosto E ele tira super bem Maquiagem Sério Experimentem E ele Não é muito caro Eu comprei ele lá no Extra Eu sempre uso ele Eu não deixo mais faltar Porque depois que eu descobri Sai muito mais em conta Do que ficar comprando demaquilante E tal E aí eu estou usando ele Pra tirar maquiagem Lavar o rosto Pra quem tem um rosto oleoso Misto a oleoso Ele deixa bem sequinho É maravilhoso E outra dica de produto É esse cremezinho aqui Da Nivea Pra passar no rosto Porque vocês sabem, gente Mesmo a gente ter na pele Mista oleosa Ou oleosa A gente tem que hidratar O nosso rosto E aí eu uso Esse aqui da Nivea Tem aquele Azulzinho Mas eu gosto de usar Esse aqui Porque eu acho que ele Não deixa tão oleoso Sabe? A pele Apesar que aquele azul Também não deixa Mas esse aqui Deixa mais refrescante Eu sinto mais refrescante E dura muito Tá, gente? Também não é muito caro E eu comprei também Lá no Extra E esse é o cremezinho Que eu uso Pra pele E outra coisa Que eu tô testando Aquelas eu já testei Tô indicando Essa aqui eu tô testando E até o momento Eu já estou gostando É essa pomada aqui Oxiderm E ela é pra assaduras de bebê Mas eu vi na internet Que ela ajuda muito A diminuir as olheiras E toda noite Eu tô passando ela Nas minhas olheiras Acreditem Se quiser E aí eu não sei Se vai funcionar Até o... Só faz o que? Menos de uma semana Que eu comecei a usar ela Faz menos de uma semana Que eu comecei a usar ela Então eu não sei dizer Pra vocês Se vai funcionar Se funciona, né? E eu tô pensando Em usar já ela Pra assaduras do Henri também Porque ela é pra bebê, né? E aí eu vi Que servia pra olheiras Eu tô com muita olheira Eu já tinha muito Agora tá pior E aí eu tô... Vou testar... Tô testando ela Nas olheiras Vamos ver Se vai funcionar, né? Vou ficar continuando usando E aí eu vou usar no Henri Porque eu vi Que ela sai com muita facilidade Ela não gruda na pele E isso é muito bom Porque o que eu uso Pra assadura dele Eu tava usando essa daqui, ó Tava usando essa daqui Que é a Hipogloss Que ela é a mais famosinha, né? Que a gente já conhece Mas, gente Eu não... Eu não sei se é porque É esse tipo aqui De amêndoas Eu nem tinha observado Que tinha Esses Hipogloss Diferentes, né? Mas aí Esse aqui Hipogloss Gruda muito Na pele do bebê A gente banha ele E não sai Com facilidade Essa pomada Então eu não tô gostando dela Por isso Ela não sai com facilidade Aí o que é que eu faço Pra poder tirar com facilidade Que me deram uma dica Que foi usar Óleozinho De bebê Óleo Com Algodão Aí eu molho O óleozinho Num algodão E passo onde tem O Hipogloss Que aí sai Todinho Nem precisa esfregar muito E realmente Funciona É maravilhoso Aí eu tiro O excesso do Hipogloss Pra poder passar novamente Entendeu? E é isso Essas foram as dicas De produtinhos Que eu estou usando No momento E eu vou agora Me arrumar pra merendar Cama arrumada Pinti aqui no cabelo Agora eu vou dar De mamar Pra eu enri Antes de eu ir merendar De novo Já deve estar Com fominha Vou pegar aqui Minha toalha Pra estender E a cama ficou assim Ó Bem arrumadinha Vou pegar essa garrafa também Que eu sempre fico Com uma garrafinha D'água Pra mim beber De madrugada Quando eu estou amamentando Ele Foi amamentar o menino Mas não vou mais O menino dormiu Tá normal não Dormiu de novo Ele sempre fica assim No pai Gente E ele ama Dormir no peito do pai Porque também É um bosto Bom dia Alpinho Mete Tô indo Pai Meu Deus Ele tá dormindo forte Não Tá chupando o biquinho Vou botar ele ali Pra me dar de mamar Pra ele de novo Pra ele acordar Não O bichinho tá tão bom Ele tem que comer Não tá grande Olha Bavão Bavão Gente Olha como é que tá o tempo Chovendo Tá chovendo Muito O tempo desde ontem Que tá assim Bem fechadinho A merendinha já tá pronto Aqui um chazinho Com cuscuz, queijo e ovo Que está nóis Não passa nada que preste Dia de domingo Não passa nada que preste Não preste Nada 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 Oxe Todo canal só passa aqui Vamos de filme Vamos de filme Ó o grud 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 Vamos então de que? Masterchef Gente, eu amo Masterchef Aí parece que inventaram Esse negócio aí Inventaram uma nova coisa aí Masterchef e tudo Vamos ver como é que é Que é isso meu filho Ai gente Morre minha boca Olha só Meu filho Que é isso Tá comendo demais Olha Vamos ler de novo Terceira vez No mesmo canto Hoje minha irmã Vem pra cá Banhar ele Vamos tomar um banho Meu filho Meu filho tá com calor Já pode estar na hora De tomar o banho Eu sempre Banho ele A gente faz A gente dá sempre Dois banhos nele No dia Um de manhã E um à noite Aí geralmente O horário que a gente Dá banho nele É no horário De Onze horas Onze e pouco Ai meu Deus Amor Deus Bora tomar o céu Mamãe Meu filho Você fez cocô De novo Meu filho Vamos Tomar um Babãozinho Tá na hora Já não Mó filho Você tá com calor Não tá Ai que Mó Perdula Mó filho Eu vou tomar Um Babão É Coisa mais Da vida Mãe Gostoso Cadê o menino Da Vó Não pode Vicar sentado Não Chegaram Tá no canal Exato E aí pessoal Tudo bem Sigam lá no Instagram Luiz Bezerra Fit Você é meu cunhado Minha irmã de Azaga Nenê tá mamando Tá calento Chaca O Max não tá estranhando Alpim Tão brigando Que só É Tá ficando Briguento Se rabujento Tá bom Acabou 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 Mostrei Depois que ele tomou banho Porque ele ficou enjoadinho Mas eu botei Essa roupinha nele Bem assim Aí ele tá morrendo de fome Tá aqui mamando Não olha pra titia não O negócio dele é dormir com a Olha aí mulher Você pensa que ele tá com fome Mas fica dormindo no peito Menino Menino Ai mãe fala aí Pela primeira vez O almoço Mas aí meio dia No domingo Tá tudo pronto Glória a Deus A comida pronta de ontem foi Tudo fresquinho Tudo feito hoje Até o feijão Olha aí o Luiz Mãe botando Mãe botando Coisa ruim Mãe dizendo que é Comida requetada Tudo fresquinho Tudo fresquinho É mãe Tudo fresquinho Igual o leite do Henri Vamos almoçar Agora vamos almoçar Galera Quer dizer Eles vão almoçar Eu vou ficar aqui com o Henri Até alguém terminar Até alguém terminar Pra poder pegar o Henri Meu amor Meu amor Relaxa Faz que eu fiz o horror O que o Hugo fez com ele O Dor Pra pegar o celular E dar um cartinho Pra ele Com o menino Até alguém Eu quero olhar o meu celular Eu quero olhar o meu celular Meu rap Meu pai Já veio peneirando o mim mas porque o senhor o senhor tem um buchinho macio pra ele, né? pessoas na coca e eu com suquinho de limão e eu já vou encerrar o vídeo por aqui meu suquinho de limão vem pouquinho de limão, viu? quer ajudar amanhã a tomar ficou muito suco e só pra mim e o pior é que tem que tomar agora porque senão não presta pra depois encerrar o vídeo por aqui se você gostou desse vídeo já vai dando um like se inscreve no canal e até a próxima tchau é da querinha menino rapazinho da querinha ainda mais vovô, é? cuidado que é vovô anda passeando mais vovô anda não está gostando desse bucho não não é? nem chorou Não, não, não.